Fala aí galera, eu sou o Breno Sobrinho, fotógrafo e videomaker amador. Compras no AliExpress, será que vale a pena? Será que chega tudo direitinho? Será que não vai chegar um tijolo ao invés do produto que eu comprei? Se essa também é a sua dúvida, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todo o processo de compras no AliExpress. Vamos lá? Então galera, já aqui na página do AliExpress, a primeira coisa que você faz é criar uma conta no AliExpress, tá? Aí você pode adicionar seu cartão de crédito, ou se preferir, não adicionar o cartão de crédito, você pode pagar via Pix ou via boleto bancário, se você não quiser colocar seu cartão de crédito ali. Mas também você não vai poder parcelar suas compras, entendeu? O AliExpress, ele te dá a opção de parcelamento de compras até 10 mil reais, tá? Até 10 mil reais você consegue parcelar suas compras, tá certo? Então, eu já estou com minha conta aqui aberta e como é que eu descobri aqui, como é que faz para você minimizar o risco de ser tarifado e da sua compra não chegar? Primeira coisa é você conferir aqui se tem um cadeadinho aqui no site, você confere o site, procura o site no Google, não clica em propaganda porque normalmente suas propagandas são fake e pode ser golpe, tá? Vamos lá? Eu vou abrir aqui os meus pedidos, eu já fiz bastante compras nos meus pedidos, então foi essa bateria aqui que eu comprei. Como que eu consegui chegar até ela? Eu digitei lá, bateria, Mavic Pro original, tá? E me julgou aqui, nessa página aqui, eu vou até seguir, que eu não estou seguindo, estou seguindo, já tem 1720 seguidores, são 95.7 de avaliações positivas, a loja é lá da Cina, tá vendo? Fiel à descrição, 4.7 acima da média, e quando você for comprar, a primeira coisa é você vai nas estrelinhas, esse aqui tem 5 estrelas, então quer dizer, todo mundo que comprou ficou super satisfeito, foram feitos 41 pedidos e já tem 7 avaliações, inclusive do Brasil, 100% genuíno, o pessoal coloca a foto da bateria chegando em casa, tudo certinho, bateria perfeita, original também de outro país, também colocou uma fotinha, tá certo? Esses são dois requisitos para você não ter dor de cabeça com a Aliexpress, pode ser tarifado? Pode ser tarifado, isso independe do Aliexpress, na hora que chega aqui no Brasil, que bate lá na receita, eles ou abrem a caixinha, ou não abrem a caixinha, ou passou no raio-x e viu que é uma coisa estranha, eles vão abrir para ver o que é, e você vai pagar essa tarifa, normalmente a tarifa é de 60%. Eu tenho feito algumas compras no Aliexpress, dá aquele frio no coração, dá aquele friozinho de, caraca, será que vai chegar? Não é um produto tão baratinho, né? Então será que vai chegar certinho? Será que não vai sumir minha encomenda? Será que o correio vai entregar aqui em casa? Então normalmente eles dão rastreio do correio, eu fui seguindo certinho, chegou em Curitiba, chegou lá no Rio de Janeiro, e chegou aqui na minha cidade, que é São Pedro da Aldeia, tá? Então vamos lá para o unboxing? Fala aí galera, o produto está aqui, chegou direitinho no meu endereço, a bateria do Mavic Pro, já estava com medo já, vou abrir aqui rapidinho, fazer esse unboxing aqui para vocês, vem bem embalado, vem bem embalado, vem bem protegido, tá aqui, brinquedinho, vem com o número de série, todas as especificações, está tudo certinho, bateria inteligente, o Mavic Pro, pelo que parece está tudo certo, vamos lá? Vou fazer esse unboxing aqui em cima da mesa, para vocês conseguirem acompanhar melhor, vamos lá? Está aí a bateria, caixinha bonitinha, tudo certinho, vou abrir aqui para vocês, vou fazer esse unboxing, deixa eu te mostrar a caixinha primeiro, como é que ela vem, especificações todas bonitinhas da bateria, número de série, número de registro, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, o que que vem na bateria bem fechadinho, caixinha maneira, pô dá para ver que é original, manualzinho da bateria, dá para ver que é original, vou deixar aqui do lado aqui bem protegida a bateria, tá aqui a bichinha, será que vem mais alguma coisa aqui em baixo, gostei do que ele vem, dá até para usar, se for transportar a bateria, gostei, pode ser uma boa opção aí também, vamos lá, a bateria está aqui na mão já, no princípio está tudo funcionando, eu vou pegar a bateria do meu drone para comparar né, para comparar se é a bateria da mesma coisa agora, vamos lá, aqui ó, essa aqui é a bateria que veio e essa aqui é a minha original, dá para sentir uma diferençazinha na cor né, repara que a cor é um pouquinho diferente ó, a cor das duas é diferente, vou deixar aqui para vocês verem ó, para que a cor um pouquinho diferente, o botãozinho, esse aqui é mais preto ó, mais escuro do que esse aqui, da original, a original é essa daqui e essa daqui é a que veio também dizendo que é original, não acredito que seja né, que as especificações estão tudo correto, certo, os miliamperes estão todos iguais também, tá tudo certinho, clicou duas vezes, ela liga, clicou duas vezes, ela liga, clicou, segurou, ela desliga, beleza, vamos fazer um teste drive, vou pegar o meu, o meu drone e fazer um teste com o drone, ó, tá aqui o garoto, tirar a proteção dela, sempre quando você for ligar seu drone, a dicasinha ó, não esquece de tirar isso aqui, você pode quebrar seu gimbal, tá, o gimbal do drone, ele é, ele é bem sensível, então, se você ligar com a trava, com essa travinha aqui ó, tá arriscado, você perdeu seu gimbal, vamos lá, vou tirar essa bateria aqui, que é original também, que veio no, junto com o drone, vamos fazer um teste, ó, vou colocar primeiro a bateria que veio com o drone, encaixa direitinho, ó, perfeito, sem problema nenhum, e agora vou colocar a bateria que veio da China, que eu comprei agora, encaixou bem também, não ficou nenhuma rebarba, aí, ficou perfeitinho, vou ligar o drone agora, pra ver se vai funcionar, se vai ligar ele aí, direitinho, tudo certo, o drone tá ligando, não vi problema nenhum, agora eu vou, vou fazer o teste dele no, no alto, né, pra ver se realmente vai, vai durar aí, aproximadamente os 27 minutos, como diz na caixinha, né, sem vento, e é isso, falou? Vou fazer mais um testezinho aqui ó, tá com o carregador original, ó, do Mavic, vou colocar a bateria que eu comprei lá na China, pra ver se vai, vai carregar direitinho, vamos lá, encaixado na bateria, no carregador, e tá carregando direitinho, vou deixar carregar no 100%, e vou, vou colocar o drone no alto com essa bateria, e testar o tempo de voo, e vou passar meu feedback aí pra vocês, falou galera? Ó, drone no alto, bateria 100% carregada, não tive nenhum problema com ela, tá voando direitinho, não acusou nada, não teve nenhum aviso aqui no controle sobre a bateria, já tô voando aqui, já tem mais de 20 minutos, ainda tem mais um pouquinho de bateria, e eu vou voltar aqui com o drone, valeu, valeu muito a pena, paguei menos da metade do valor que eu pagaria nessa bateria aqui, ó. Tá aí galera, funcionou perfeitamente, gostei muito ó, bateria tá aprovada, top, topzinho, top, muito top aí. Tá aqui a caixinha ó, gostei muito, gostei muito mesmo, valeu muito a pena, valeu a pena arriscar a ser tarifado, mas, se seguir todo aquele procedimento que eu expliquei antes, você corre o mínimo de risco aí, ó. Bateria tá na mão, valeu muito a pena, valeu muito a pena. Vou deixar o link dela aí que eu comprei na descrição, fala com ele lá no chatzinho, que ele te responde de boa, tá, é bem confiável, tá aí, testada e aprovada. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá, ativa o sininho, dá aquela moral aí, pra esse vídeo chegar o mais longe possível aí, pra ajudar muita gente aí, falou? Valeu, fui!